Na outra sessão eu disse que eu saía frustrado, hoje saio aliviado, hoje saio contente pela aprovação, resgatando a importância do padroeiro São Paulo, que está na origem da fundação de Lagoa Vermelha, juntamente com os três capuchinhos que iniciaram todo um trabalho de construção da cidade. Então, como disse, alguns vereadores falaram, estamos resgatando, estamos devolvendo a importância do dia 25 de janeiro como feriado, recordando a fundação do município de Lagoa Vermelha. Mais do que nunca, a festa confirmada, Padre Luiz Primachique. Com certeza a festa está confirmada para o dia 25, iniciando dia 22, 23 e 24, o grande tríduo em Hombra São Paulo, com a missa sempre às 19 horas. E no dia 25, a grande festa em Hombra São Paulo, com a missa 19, e depois aquele jantar dançante para comemorar o nosso padroeiro São Paulo. O que o senhor não poderia imaginar era uma polêmica tão grande em cima de um assunto como esse. Realmente, eu não estava muito por dentro e foi criada uma grande polêmica, mas o centro não era o feriado. O centro era outros assuntos, eram outros projetos. Então, dizer agora... Divergências internas entre os vereadores. Era divergência interna, eram projetos, eram coisas mal entendidas, que hoje eles partilharam aqui e foram votados todos os projetos de acordo com a comunidade, ajudando a comunidade sempre. Esse é o objetivo, valorizar a comunidade de Lagoa Vermelha. Apesar de tudo o que aconteceu, saio feliz. Saio feliz, saio encantado com a aprovação dos projetos, principalmente, como eu disse, do dia 25, que torna agora visível, torna-se agora palpável. Colocamos São Paulo no centro, como ele sempre foi, desde o início da história de Lagoa. Falar da história de Lagoa e não falar de São Paulo é um grande pecado histórico, como alguns vereadores já se manifestaram dentro da Câmara. É o resgate de uma data histórica, é a justiça que se faz, foi o que disse o vereador Ranieri Bosa. Com certeza, dizer este resgate é fazer a justiça com a história de Lagoa Vermelha e fazer a história com o fundador, resgatando a origem. Por isso, a partir de agora, pensamos que São Paulo abençoe mais ainda esta belíssima cidade que é Lagoa Vermelha.